Oi, babes! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Catarina Filipe e eu estive há pouco tempo no Brasil. Inclusive fiz um vídeo que, na minha modesta opinião, está incrível. Portanto, vocês deviam mesmo ir ver esse vídeo antes mesmo de assistir a este. Depois sim, regressem e assistam a este. Mas hoje eu quis vir partilhar coisas com vocês que realmente eu não estava a contar quando fui para o Brasil. Eu esperava... não esperava que os brasileiros soubessem muito sobre Portugal, mas não esperava que soubessem tão pouco. E não esperava que eles achassem um monte de coisas... ou melhor, que não soubessem um monte de coisas que, na minha cabeça, eu achava que eles iam saber. Portanto, eu hoje vim partilhar com vocês 10 coisas que os brasileiros não sabem sobre Portugal, sobre os portugueses, sobre os nossos costumes, o nosso país... Sobre essas coisas todas, anotei aqui 10 coisas que eu acho que vocês vão achar muito interessantes. E se vocês quiserem que eu depois faça ao contrário, portanto, 10 coisas que os portugueses não sabem sobre o Brasil, eu também posso fazer para vocês. Mas hoje vamos falar então das 10 coisas que os brasileiros efetivamente não sabem sobre Portugal. Disclaimer, antes de começarmos, logicamente eu estive só num lugar no Brasil, eu no caso estive no interior de São Paulo. Eu não posso falar por todo o Brasil. Mas, de acordo com a minha experiência, foi isto que eu capturei, foi isto que eu concluí. Portanto, se tu também já foste ao Brasil, se tu és brasileiro e vives em Portugal, whatever, deixa aqui embaixo nos comentários alguma coisa que tu aches que os brasileiros não sabem sobre Portugal. Ou até, podes já comentar coisas que os portugueses não sabem sobre o Brasil. A primeira, que chocou muitos brasileiros com quem eu falava, ou melhor, tudo começou num churrasco, onde estava a dar sertanejo e eu estava a cantar 90% das músicas. Então a gente ficou muito intrigada de como é que eu conhecia todas as letras. Pois bem, os brasileiros não têm noção de o quanto Portugal consome não só a música, mas também o entretenimento brasileiro, especialmente as novelas. Eles não fazem a mínima ideia e acham bastante estranho porque iriam achar que eles também conheceriam qualquer coisa, tendo em conta que nós conhecemos muita coisa. E se lá não acontece, se eles não conhecem praticamente... Eu não falei com nenhum brasileiro que conhecesse, nem que fosse um artista português, ou um ator português, ou uma novela portuguesa, enquanto que nós conhecemos mil e uma coisas deles. Eu, no caso, só ouço música brasileira, desde criança que assiste a novelas. Portanto, este é assim o primeiro facto que eles não têm noção, é o quanto nós conhecemos o Brasil. A segunda coisa também vem um bocadinho em linha com o último facto, que é, eles ficam surpreendidos de nós entendermos praticamente tudo o que eles falam. Logicamente que as gírias nós não vamos compreender, mas assim o grosso da coisa nós conseguimos ter uma conversa com alguém do Brasil e entender perfeitamente o que se passa. Vice-versa, já é muito mais difícil. Isto vem em linha com o último facto. Porquê? Porque nós estamos muito expostos à cultura brasileira. Existem muitos, muitos brasileiros em Portugal. Também existem alguns portugueses no Brasil, mas em menor escala. E lá está, nós já concebimos as novelas, nós ouvimos as músicas. De uma forma ou de outra, estamos sempre em contacto com a língua, ou melhor, com o português do Brasil. E eles não estão tão em contacto com o português de Portugal. Portanto, este é o segundo facto que os brasileiros não sabem sobre Portugal. É que nós entendemos o que eles falam, no entanto é um bocadinho complicado eles entenderem o que nós falamos. Estranho, não é? É a mesma língua, a pessoa pensa que ia ficar tudo bem. Não, é um bocado estranho. Eu cheguei lá e tive que mudar completamente a forma como eu falo para que me entendessem na perfeição, senão eu tinha que estar sempre a repetir as mesmas coisas. Tipo, eles não sabem o que é que é bué. Nós sabemos o que é que é, tipo, legal. Estão a perceber? Estas pequenas coisas que, ok, são gírias brasileiras, mas que nós até entendemos, eles não entendem. Nós sabemos que um ónibus é um autocarro. Eles não fazem a mínima ideia do que é que é um autocarro. O terceiro facto veio de várias conversas que tiveram comigo ou várias vezes fizeram esta pergunta que é, epá, a comida de Portugal como é que é? Epá, vocês devem comer imenso bacalhau. Eles acham que nós comemos, tipo, bacalhau assim como eles comem picanha, estão a ver? Ou como eles comem carne no geral. Eu acho que há muito esta ideia que nós comemos sempre bacalhau e que aqui há bacalhau em todo o lado e que, pronto, porque também as pessoas com quem eu falei que tinham vindo cá a Portugal, dos brasileiros que tinham vindo cá para Portugal, tinham comido bacalhau e tinham adorado. Epá, de facto, o nosso bacalhau é capaz de ser melhor que o deles, não é? Sim, o nosso bacalhau é melhor que o deles, mas nós não comemos bacalhau todos os dias. Portanto, isto é o terceiro facto, que os brasileiros não sabem sobre Portugal. O quarto facto é uma coisa muito estranha que eu já tinha reparado, ou melhor, já sabia antes sequer de ter ido para o Brasil, que é os brasileiros, quando querem imitar um português a falar, dizem muito uma expressão que é raios pois pois. Raios pois pois não é uma coisa, nós não falamos raios pois pois. Eu nunca ouvi ninguém a Portugal a dizer raios pois pois, mas eles assumem, não sei, tal como a minha mãe quando me ligava começava, oi garota, tipo, a tentar falar brasileiro, não sei, eles quando tentam falar português saem-os com os raios pois pois. Raios pois pois não é uma coisa. Portanto, eles não sabem sobre Portugal, ou melhor, eles acham que sabem, mas na verdade não sabem. Outra coisa que eu, sinceramente, não senti muito lá no Brasil, mas que é uma coisa recorrente na batalha de memes, que não sei se vocês sabem, mas há uma batalha de memes entre Portugal e o Brasil, se bem que eu acho que é uma coisa que no Brasil bateu muito mais do que cá em Portugal, eles têm esta mania de pintar a mulher portuguesa, ou melhor, os portugueses em geral, como temos todos bigode. Epá, e se calhar no back in the days isto até podia ser verdade, mas é assim, os portugueses não têm todos bigode, muito menos as mulheres, portanto esta história do bigode e de pintar todos os portugueses como pessoas com bigode não é verdade, outra coisa que os brasileiros acham que sabem sobre Portugal, mas na verdade é mentira. Este facto foi muuuito difícil para mim, porque deles não saberem, porque podiam levar a mal, portanto, se vocês não sabem, no Brasil a palavra rapariga não existe com o mesmo significado que existe em Portugal. Enquanto rapariga, cá em Portugal é uma moça, não é nem uma mulher, nem uma criança, é tipo uma jovem, lá rapariga é uma prostituta. E então, cada vez que eu me refiro a uma rapariga da minha idade, lá está, a uma mulher da minha idade, eu chamo rapariga. E isto foi muuuito difícil para eu adaptar lá. Eu entrei no avião, eu chamei logo rapariga à mulher do lado, fico a achar que eu já estava a ofendê-la, mas não. Eles não sabem que cá a rapariga é o feminino de rapaz, porque eles lá têm rapaz, mas não têm rapariga, no sentido de chamar de mulher, estão a ver? Epá, foi muito estranho. Eles também não sabem. O sétimo facto é algo que eu também esperava que eles soubessem, ou esperava que eles tivessem uma noção, mas claramente não têm, que é, nós aqui em Portugal conhecemos o brigadeiro, o pão de queijo, a coxinha, tudo o que são os pratos mais típicos do Brasil. Até porque lá está, houve muita imigração do Brasil para Portugal e logicamente com a imigração veio comida, que é sim para mim das melhores coisas do Brasil, e portanto cá em Portugal, ou melhor, eles ficaram um bocadinho chocados de eu chegar lá e já conhecer o brigadeiro e já conhecer o pão de queijo e as coxinhas e essas coisas todas. Porque para eles, na cabeça deles, como para nós, só em Portugal é que há comida portuguesa. Mas, malta, para quem acha que também só em Portugal é que há comida portuguesa, nos Estados Unidos também há comida portuguesa e acredito que à volta do mundo também, porque nós estamos em todo lado. Mas pronto, este também era um que eles ficaram bastante surpreendidos, que era da gente conhecer as iguarias deles. O oitavo facto veio um bocadinho da altura em que eu viajei para o Brasil, em que todo o mundo perguntava se cá havia carnaval ou não. Sim, cá existe carnaval, para todos os brasileiros que possam estar a assistir. E sim, é exatamente na mesma altura. Porque a parte de haver carnaval nem o chuscava muito. Era depois que perguntavam logo de seguida quando é que era o carnaval. E para mim é lógico, o carnaval é na mesma altura, pessoal. Mas pronto, fora disso, eu depois fui pesquisar em quando estava lá no Brasil e, só para que saibam, foram os portugueses que levaram o carnaval até ao Brasil. Tudo bem que o Brasil pode ter popularizado e arranjado todo um novo conceito muito mais incrível para o carnaval do que aquele que nós levámos primeiramente. Mas o carnaval é português, pá. O nono facto tem a ver com o território português. Eu acho que eles não têm bem a noção do quão Portugal é mesmo muito pequeno. Relativamente ao Brasil, e em muitos países, mas basicamente, para quem não sabe para quem é brasileiro, Portugal é mais pequeno do que a maioria dos estados brasileiros. Nós, portanto, temos 92 mil quilómetros quadrados de terra, de país, e vocês têm estes. Estou a perceber a diferença. Enquanto que o Brasil tem 230 milhões de habitantes, nós temos cerca de 11 milhões, que deve ser para aí a quantidade pessoal que vive ali à volta de São Paulo. E é em São Paulo, digo eu. É possível. Portanto, nós somos muito pequeninos e eles não sabem disso. E para terminar, o clima. Eles também acham que, tipo, Portugal deve ser tipo a Sibéria. Estão a ver? Não é que é tipo a Sibéria, mas eles acham que nunca fica calor aqui. Logicamente, cá há zonas de Portugal mais frias e outras mais quentes, mas, regra geral, no verão, chegamos aos 30 graus e muitos no Alentejo, então, faz quase 40, ou melhor, mesmo 40. Portanto, Portugal vai desde o menos 10 durante o inverno até aos 30, 40 no verão. E eu tive que explicar isto a praticamente toda a gente que me perguntou sobre o clima português. E então, basicamente, é este o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria fazer este vídeo assim antes de começar os outros vídeos, porque achei que fazia sentido aqui com o último vídeo sobre o Brasil. Foi muito interessante eu ver que, realmente, não há uma perceção, como eu esperava que houvesse, dos brasileiros sobre Portugal. Mas, nem que seja para isso que sirva este vídeo. Se houver, pelo menos, um brasileiro que fique a saber 10 coisas sobre Portugal com este vídeo, eu já fico muito contente. E, se houver, pelo menos, um português que eu ajudo, que, quando for para o Brasil, já vai estar, mais ou menos, à espera do que é que eles não vão saber, já me dou por feliz, já me dou por contente. E, pronto, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o vosso like, se vocês gostaram, o vosso joinha, o vosso... Como é que eles dizem ali? Joinha? O vosso joinha. E, subscrevam, se inscrevam aqui no canal. E nós vemos-nos de novo amanhã. Não é dia normal haver aqui vídeo ao domingo, mas amanhã já começamos com a segunda temporada de Make-Up Mondays. Por isso, não percam. Vê-me-nos amanhã. Ai, não sei falar. Vê-me-nos amanhã. E bye. Xau. Adeus. Que bem que se dizem 10 em brasileiro. Xau. Até mais. Fico com 10. Xau.